Fazer Amigos A Alegria vai morar no coração Vai um sorriso, um aperto de mão Como vai? Está tudo bem Um caso aqui, um fato ali, um papo vai Não sobra tempo pra se lamentar Fazendo amigos, sim Vamos cantar e nos avar Na nossa vida, enfim A alegria vai morar no coração Você aí, sem receio, vem cá Aqui só tem um bom astral Assim sozinho não dá pra ficar Vem com a gente, com fraternizar Fazendo amigos, sim Vamos cantar e nos avar Na nossa vida, enfim A alegria vai morar no coração A alegria vai morar no coração E aí